A partir de agora galera, aqui, diretamente da FICA Bispo Santa Pé do Sul, completando e comemorando 68 anos de vida, o programa Vague de Mão vai começar. E aí vocês vão ver as maiores emoções da Copa Panther no estilo Gutiano Rodem Cavalos, os melhores touros do Brasil, uma super final. Vem aí os meus amigos Henrique Soares, Júlio César do Rodeio, Arnaldo Severo, Luciano de Oliveira, meu amigo Fabão da Pratas e Pratas, toda a comissão organizadora aqui galera. É nessa terra, molhada pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o programa Vague de Mão, 8 segundos no limite, acaba de começar. E todo mundo junto comigo, vamos falar, pré, pré, prépare-se. O tamanho da importância que é um tropeiro, seja em cavalos, seja em touros, porque o que ele escolhe os seus animais, e junto com o peão, é 50%. O peão é um competidor, mas é 50% também um animal. E tá aqui o nosso amigo galego, filho do galego, o galeguinho, que é uma das maiores tropas em cavalos do Brasil, participando da Copa Panther. Explica pra essa galera que não entende, meu amigo Galeguinho, o tanto que é importante, o significado de vocês dentro do Rodeio, e o tanto que é que vocês investem e tratem os seus animais. É, boa noite, Vague de Mão, a gente tá aí no Rodeio já faz, já há 30 anos o Rodeio, e a tropa, é como você disse, tem que ser muito bem tratada. A gente gasta demais, com ração, tratamento é diferenciado, porque pra manter ela no meio dessa peãozada, no nível que tá hoje, tem que ser um trem bem tratado, senão não aguenta o Rodeio. Fala pra nós, quantos anos vocês já estão no Rodeio? Meu pai já tá há 30 anos no Rodeio, e eu tô há 15 anos já, que depois que meu pai parou, e eu que continuei, né? Já é a segunda geração, já. É, a segunda geração, mas o velho tá lá. Galera, quem é do Rodeio sabe, hoje, todo Rodeio precisa de um grande profissional, um profissional chamado Madrinha do Rodeio. Qual que é a importância de uma Madrinha dentro da pista? É, a Madrinha, eu, no meu caso, que eu sou o Madrinheiro Laçador, trabalho no Rodeio de Boi, específico do Rodeio de Boi. Isso aí é pra ter mais segurança no Rodeio, caso machuque um bião, ou aconteça de escapar algum animal, eu laço, só pra conter, pra segurança. Como que chama o seu animal, a raça dele, quantos anos de vida, e quantos anos que ele está com você, que na, afinal, porque não sabe, o animal com o profissional, se torna um casamento. Essa mula aqui tá comigo faz cinco anos, e ela vai fazer nove anos agora, no fim do ano, e tamo trabalhando. Ela é uma mula que é filha de égua quarta de milha, com jumento nacional. E aí